Era a seguinte, não tinha como a gente ouvir tudo isso que a gente está ouvindo aqui sobre o mandato do companheiro, que Chico falou, que Isolda falou, que a gente está vendo na revista, que a gente está vendo aqui por presenças tão importantes e significativas para o nosso Estado. Não tinha como a gente ouvir todas essas coisas de quanto ao mandato fundamental e não ter outra conclusão, Jean, que não foi pouco tempo. E a gente precisa de mais. A gente precisa que no ano que vem esse companheiro aqui seja candidato ao Senado, porque esse companheiro aqui, Lula, o nosso companheiro Lula vai precisar de ajuda. O nosso companheiro Lula não pode a gente ganhar a eleição para ficar lá submetido, amarrado com a vaca no pescoço, sem conseguir aprovar os projetos que sejam fundamentais para o nosso povo. Por causa de um centrão que a cada governo quer cobrar mais dos gestores. A gente precisa ter mandatos, não só aqui na Assembleia Legislativa, como vamos renovar o de Isolda e Chico para estar junto da nossa companheira Fátima, mas lá no Congresso nós precisamos de deputados e senadores. E assim, já teve alvos demais senador nesse Estado, gente, seja de qual parte do fogo. A gente quer agora que o nosso mandato do Partido dos Trabalhadores seja renovado, que o companheiro Jean continue fazendo esse trabalho brilhante que ele vem fazendo e a gente vai estar junto lá de novo, companheiro. Então é Lula 2022, Fátima 2022 e companheiro Jean 2022. Estamos juntos.